Bongos, molho especial, cordeiro assado e carne grelhada Para pets, mais detalhes logo após a vinheta Minasam, konnichiwa, irashai masei Para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida Eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira Sejam muito bem-vindos Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida Mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like Compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo Bongos, molho especial, carne grelhada E cordeiro assado 250 gramas Preço R$ 9,99 Agite bem antes de usar Aromas e sabor adaptados ao paladar canino Molho pronto para misturar na ração secar O molho para ração é um alimento delicioso e ótimo para deixar a ração seca mais palatável Para ser o clãzinho Embora delicioso Mas consumir de forma equilibrada No máximo uma vez por semana Se não faz mal, né? A Panda Chan come mais a ração da Bio Fresh castrado E a ND da Itália A ração é saborosa Então ela come sem molhos Só de vez em quando que eu dou Quando compro algumas rações inferiores Para ela experimentar, né? Se não, sim, o molho não come não, né? Viu? Essas rações mais inferiores Os wawwau não come, né? Porque é muito seco Ela está acostumada com ração super premium, né? Mas de vez em quando A gente faz a Panda Chan experimentar E ela gosta muito dessa marca É barato e é bom Mais uma vez Muito obrigada pela sua visualização Minha saia, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Passem notificado e comente Abaixo Bangos Molho especial Carne grelhada Esse é carne grelhada, né? Já está na metade E esse é o cordeiro assado São os mais vendidos nas lojas O que tem mais saída E é mais em conta E é saborosa Beijo Até o próximo vídeo Reforçando o canal da Japinha Cororida Gente, por favorzinho É muito importante Dar um trabalhão E a gente não ter reconhecimento É tão triste Se vocês puderem dar uma moralzinha Curtidas básicas Não custa nada Obrigada Tchau 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 Se inscreva no canal.